Vinte e cinco na cabeça Atenção população, começaram os buchichos e as maldades contra a nossa futura prefeita Dona Edna Não acreditem em boatos, a Dona Edna é e será candidata a prefeita até o dia 2 de outubro Dona Edna não abandonará sua candidatura, como estão dizendo os adversários maldosos E precisa do seu voto para colocar nossa cidade nos trilhos Não dê ouvidos àqueles que não querem o bem de nossa cidade A Dona Edna é e será até o fim candidata a prefeita ao lado de Zé Henrique Grangueli E será eleita com seu voto para trazer de volta o progresso para nossa cidade Jamais a Dona Edna irá abandonar a nossa campanha que já é vitoriosa no coração do povo Neste domingo, dia 2 de outubro, compare e vote consciente Vinte e cinco, Edna, Grangueli, João da Brama e o povo Para o bem da nossa cidade Vinte e cinco, Edna, Grangueli, João da Brama e o povo E aí E aí E aí E aí E aí